Olá pessoal, eu vou ser Regina aqui com vocês e hoje eu vou falar da Acalifamide. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora, vem comigo! Acalifam Verde. Nativa das Ilhas do Pacífico, é um arbusto e pode atingir a altura de 3 metros. Tem folhas verdes, brilhantes, com margens brancas. Deve ser cultivada em sol pleno ou meia sombra. As regras devem ser regulares, mantendo o solo úmido, sem encharcamento. O substrato deve ser rico em matéria urbânica, fértil e bem drenado. Adubação, no começo da primavera e verão. Multiplica-se por estacas ou rebentos laterais. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!